E agora, tradição, todas as sextas-feiras, aqui no Bom Dia, a gente vai trazer a programação cultural do final de semana com a nossa amiga, a jornalista Bia Buacari. Olá, Bia! Bom dia! Seja bem-vinda ao Bom Dia News! Bom dia, Mayara! Bom dia, telespectadores! É um prazer estar aqui novamente falando aí das nossas opções para o final de semana. A gente já começa sexta-feira aí com dicas, né, Bia? O que a gente tem aí para sexta-feira? Na sexta-feira, a prefeitura está organizando um super evento que é alusivo à comemoração do aniversário, né, de Teresina. 167 anos, durante todo o mês aí tem programação gratuita. E a de hoje é super bacana porque tem Top Gun, tem Rosa Xote e tem Bio Coimbra, a partir das 18 horas, no Parque Ambiental do Mocambinho, que vai ser entregue à população, ou seja, você conhece um lugar novo. E aproveita aí um show de três atrações bacanas, né, com estilos diferentes, né, tem pop rock, né, o forró da Rosa Xote e o MPB aí do Bio Coimbra. Vai lá quem prefere uma coisinha mais light, né, assim, tem o Ferdinand Melo, que é MPB e também toca sucessos nacionais e internacionais, que vai estar no Vertigo, que é um bar que fica ali na Zona Leste. Pronto, e no sábado, o que é que a gente pode aí aproveitar? Pra quem não quis aproveitar a festa, não quer sextar, porque ainda tá cansado, tá querendo descansar, mas quer aproveitar o final de semana no sábado. Pronto, a nossa opção de sábado é a banda, logicamente, que toca pop rock e reggae, que é um ritmo aí que muita gente curte, no ar livre, que é um espaço que fica embaixo da ponte, né, da Marechal, exato. E é um lugar, como o próprio nome diz, é o ar livre, ele é aberto, é super agradável e tem petiscos, bebidas, é um ambiente bacana e a banda, logicamente, vai estar aí, tocando muito pop rock e reggae. Pronto, aí no domingo, vamos ter parada da diversidade, né? Exatamente, como sempre. Já tá com a programação aí da semana, finalizando a Semana do Orgulho de Ser, que já veio, né, da semana toda com palestras, né, nas escolas, e finaliza com esse grande evento que todos os anos traz muita gente pra cá. Tem umas atrações nacionais, inclusive, né, Bia? É, sempre eles trazem uma grande atração, esse ano é a Sandra de Sá, né, que é aí um grande nome da música brasileira. Eles também têm atrações locais, que são várias, né, entre elas a Chandela e Kisma, que é minha amiga e é uma das grandes drag queens aqui do Piauí e do país. Tem também a Elaine Leonel, que toca, que canta muito bem, tem uma voz maravilhosa, ela também vai estar se apresentando. A concentração é a partir das 16 horas e os shows começam a partir das 18, né, tudo gratuito ali no estacionamento da estalhada. Exatamente. E o bom, Maiara, é que é pra família toda. É criança, é idoso, é adulto, você pode ir levando toda a família. Claro, se você ficar mais perto do palco, é mais tumultuado, mas você pode sempre ficar um pouco mais afastado. Sempre tem muita gente que tem... Sem dar o ar livre, você escolhe onde você quer ficar. E sempre tem gente que leva as barraquinhas, né, monta, tem as comidinhas, tem bebidas também. E é um evento pra celebrar a diversidade, o respeito, né, pras pessoas, então, é uma opção básica. E o bom é que é gratuito, né? Isso mesmo. Sempre, nesses tempos aí, a gente agradece. Com certeza, é. E, Bia, aí a gente também, pros domingos aí, pro final de semana, a gente sempre gosta de trazer dicas de cinema, né, você sempre traz dicas legais aí pra gente, dicas diferentes. O que é que você tá sugerindo aí pro pessoal hoje? A nossa sugestão de hoje são duas opções. Primeiro, Era Uma Vez em Hollywood, que é o filme novo do Quentin Tarantino. Ele, que é um dos grandes diretores americanos, conhecido pela violência, né, é, Pulp Fiction, é um dos filmes dele, Kill Bill também, é muito sangue nos filmes dele. Esse, ele dá uma dosada no sangue, mas continua trazendo, assim, uma história diferente. É, o filme tem o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, né, só pela atuação dele, já vale o ingresso do cinema. E pela beleza também, né, Mayara? Com certeza. Você vê, assim, o Brad Pitt enorme na tela da ajuda. Mas não são apenas dois rostinhos bonitos, né, são fatores consagrados também, né? O Leonardo DiCaprio, que vem aí de um hiato, ele tá sem fazer filme. O Brad Pitt também, mas o Leonardo DiCaprio vem aí sem fazer alguns filmes. Ele aparece agora, né, Se Era Uma Vez em Hollywood, muito bom. É, a história é um pouco surreal, mas é interessante, vale a pena pagar o ingresso do cinema. Pronto, e? E a outra opção é um filme que eu tava esperando há muito tempo, que chama Yesterday, que traz um enredo super interessante. O Jack, ele é músico, só que ele não consegue sucesso na carreira. Um dia ele acorda e simplesmente ninguém lembra dos Beatles. Ninguém conhece os Beatles. Já pensou? Os Beatles, o Alvando, logo, tão consagrado aí no cinema mundial. Com certeza. Então, o que ele faz? Ele começa a cantar as músicas dos Beatles, e aí ele fica famoso cantando as músicas dos Beatles. Ou seja, é uma história super interessante, que você fica querendo saber como é que acaba, o que que acontece. E aí, próxima semana, a gente vai ter que assistir, Mayara, pra contar aí como é que é. Com certeza, a gente vai trazer aí os detalhes aí pros nossos telespectadores, as nossas impressões acerca do filme, que como a Bia diz, tá estreando, né, então, a gente ainda não assistiu, mas na sexta é uma dica bacana. E na sexta a gente volta e fala dele, se a gente gostou, se a gente não gostou, se a história é realmente tudo isso que a gente tava esperando. É, que a crítica também tá comentando, né, é isso? Exato. Bia, mais alguma dica? A gente fica por aqui, vamos sextar. A gente fica por aqui, vamos sextar. E aí, próxima sexta-feira, a gente vem com mais cinema, mais dicas de eventos culturais, eventos musicais, e tudo que a gente trouxe aí pra vocês. Pronto, Bia, obrigada. A gente agradece a sua participação aqui com a gente novamente. Sempre um prazer, Mayara. E agora? Sextou, Bia? Sextou, Mayara. E o Bom Dia News tá sextando. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. Logo mais ao meio-dia tem Rota do Dia. E em seguida, Lívio Galeno vai trazer os principais destaques do dia com o Dia News 1ª edição. Então você já sabe, fica ligadinho, eu te espero aqui na segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira a partir das 8 horas, viu? Fico te esperando. Até lá. Tchau. 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 Tchau.